Música 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 Sou conhecido em todo o Rio Grande Não tenho orgulho, nem conheço o luxo E tudo que faço tem que ser bem feito Gosto de respeito e sou bom caúcho Danço com a loira, danço com a morena Chinoca pequena que aguenta refúgio Gasteiro amigo, toque no compasso Porque nesse passo quero amanhecer Tome mais uma e acelera o fone Põe meu papel, ó, lhe bando o seu cachê Música 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 Música